Fala galera, beleza? Aqui eu só vou passar, pra vocês verem, um pedacinho de MDF, certo? MDF revestido, certo? Tá com o laminado aqui. Por que que eu vou passar ali? Pelo seguinte, eu tô... Digamos que eu estou fazendo um armário, então tem as divisórias da gaveta e tal. Então, aqui essa furaçãozinha aqui, é onde vai aquela... o trilho da gaveta, por assim dizer. Ele vai encaixado aqui, tem o trilhozinho de plástico, eu vou utilizar ele mesmo. Só que tipo assim, serão três gavetas e eu colocando uma gaveta, uma no meio e uma aqui, tá prensando, certo? Prensando. Então eu preciso reduzir um pouquinho a espessura disso daqui, e, consequentemente, diminui a área de ocupação, então, a folga que eu preciso na gaveta. Então isso daqui tá com aproximadamente 19, 20 milímetros, mais ou menos. E precisa que fique com algo em torno de 15, 16. Então é pouca coisa que eu preciso retirar. Essa daqui eu já passei, ó. Certo? Você pode ver que removeu totalmente aqui a parte do laminado. Então essa daqui é a desengrossadeira da Makita. Tem a bancadinha própria dela ali, aqui eu dei coca nas coisas, aqui tá uma bagunça danada. E também eu só vou passar duas tábuas, é mais fácil eu tirar a máquina da bancada e colocar aqui, do que limpar toda a bancada pra passar dois pedacinhos de tábuas. Então eu vou passar ali pra vocês verem. É só uma questão, tipo assim, eu acho que seria interessante se tivesse essa possibilidade. Que seria de você controlar a velocidade de movimentação da madeira. Certo? Porque, pra quem nunca viu, enfim, ela mesmo puxa a madeira, passa e faz o emparelhamento. Mas é uma velocidade única, certo? Eu acho que seria legal se tivesse uma possibilidade de reduzir a velocidade igual nos desengrossos grandes mesmo. Quando eu trabalhava na madeireira, o que tinha lá, ele tinha duas marchas. Tinha a marcha que era, pode-se dizer, a normal e tinha a reduzida. Quando a gente ia trabalhar com madeira mais dura, ou se via que, tipo assim, ela tava dando aquela segurada, a gente parava na reduzida, ela ia passando devagarzinho e é emparelhável. Mas aqui só tem uma velocidade. Enfim. Ela vai. Enfim, essa máquina aqui, ela tem uma capacidade de remoção de até 3 milímetros por passada. Mais 3 milímetros, é mais aconselhado quando se é uma madeira mais mole ou macia, por assim dizer. Por exemplo, a madeira de pinos é muito mais mole do que é uma madeira de peroba. Então, neste caso, se aconselha, por exemplo, uma madeira mais dura, é que se passe de 1 em 1 milímetro, certo? Nunca, tipo assim, você vai pegar uma madeira de 20 e vai tentar chegar ali em 10. Não tem lógico. Quando é assim, você acaba comprando uma madeira que tenha 12, mais ou menos, 11, 12, pra você emparelhar e chegar em 10. Mas, se houver essa necessidade por um caso isolado assim, vai com calma, vai passando de 1 em 1 milímetro. Pra quê? Pra não forçar a máquina. Não tem necessidade, certo? Não é comum aparelhar MDF. Eu tô aparelhando pela necessidade aqui. Porque eu não tenho nenhuma madeira maciça, então vai ter que ser isso daqui mesmo. que é uma maneira de eu chegar exatamente na medida que eu preciso. Beleza? Então, eu vou passar aqui agora. Então, tem aqui a guiazinha de ajuste, certo? Então, se você... Isso aqui tem a opção de você regular. Então, primeiro passo, sempre regular, deixar certinho aqui. Se você passou a madeira... Por exemplo, por mais que aqui esteja dizendo 20, você passa, ela fica com 19. Então, tem a opção de você fazer aquele fino ajuste, tá? A minha já tá bem na espessura que eu preciso, certo? Então, vamos lá. Então, neste caso aqui, ó. Vá ver que aquela lá eu já passei. Olha o tipo... O jeito que ela remove os... O excesso do material. Nossa, tipo umas... Um remove formato de pó. Acaba formando umas tiras, mais ou menos. Então, essa máquina aqui, cara. É uma máquina que eu olhava e sempre falava... Putz, merda. Eu quero uma dessa. Eu quero uma dessa, mas... Enfim, o preço é... É salgado. Mas é uma máquina que compensa, entendeu? Máquina boa mesmo pra... Não ficar a desejar em nada. Apesar de eu utilizar muito pouco. Em algumas situações que, tipo assim... Você pode dizer... Ah, eu posso tentar aparelhar chegando na... Na própria serra de bancada. Dá pra fazer serra manual e tal. Mas em casos específicos, cara. Não teria como variar essa situação. Por exemplo, numa eventual... Tipo, eu não tivesse essa plana. Como que eu poderia fazer isso aqui? Eu poderia tentar na serra de bancada. Desde que ela tivesse com o disco de pelo menos o... Os 40 milímetros. 40 milímetros, não. O disco de 40. Porque mesmo descontando a máquina e tal. Ainda acaba sobrando ali algo em torno de... 10 centímetros livres de disco. Então, você passaria de um lado. Giraria e passaria do outro. Pra tentar chegar nisso daqui. Mas... A questão do desengrosso. A perfeição... Indiscutível. Certo? Eu tô na questão da espessura aqui. Tô alinhando por baixo, por cima. Perfeito. Certo? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Inscreve no canal. E quanto a questão do preço, cara. A minha eu acabei comprando usada. Certo? Acabei economizando uns 500 reais. E a máquina tava em perfeito estado. Às vezes as pessoas acabam adquirindo a máquina. Mas por ter pouca utilidade, acabam vendendo. Então... Sempre esteja atento. Às vezes acaba aparecendo uma ou outra. Com preço bem mais acessível. Porque... Por exemplo... Essa daqui dependendo... É... Da coisa... Eu acho que tipo em loja nova. O melhor preço que eu cheguei a encontrar foi 1.700. Como usada, você vai pagar ali em torno de 1.100, 1.200. E vale. E vale... Desde que se valie. Pelas condições da máquina, quando eu vi... Perfeito. Certo? A pessoa que comprou ela... Na loja, ela comprou. Mas... Se percebe que foi muito pouco usada. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se inscreve no canal. E beleza, eu estarei postando mais vídeos. Falou!